Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos de Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de câncer. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos de Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Olha, câncer, seu arcano maior para abertura de portais aqui é o equilíbrio, que é a temperança. Que fala da paciência de esperar o momento certo, ou de ter esperado o momento certo. Esse é o equilíbrio, né? A paciência de esperar. Não querer tudo para ontem, né? Não é no seu momento. É no momento certo mesmo. Sonho e viagem. O tambor. Ir atrás dos seus sonhos, né? Sonhar, mas ir atrás para idealizar, né? Idealizar não, para realizar. Acenda as suas paixões. Aqui é o guardião do fogo. Tem muita coisa na vida que a gente tem que fazer com paixão. Praticamente tudo, né? A gente tem que ser apaixonado. Pelo que a gente faz, pelo que a gente é. Porque quando a gente coloca, né? Paixão, amor nas coisas, parece que tudo é mais fluido, né? Não é pesado, é mais leve. Mas é que fala muito de acender as suas paixões. Sabe aquela frase que a gente vê muito hoje em dia na internet, né? Você tá xoxo, catenga. Precisa reacender essas paixões. Sabe? Ah, se não tem, procure novas. Reacenda. E essa carta aqui é linda. A estrela ancestral, siga a voz da sua alma. Vocês têm sonhos. Têm paixões aqui. Vocês precisam seguir a voz da sua alma. Porque vocês sabem o que vocês têm que fazer. E vocês têm que ir atrás. Vocês, lá no fundo, nem precisa ser tão fundo. Sabem o que vocês têm que fazer. O que vocês querem. Câncer. Aqui, sigam os seus sonhos. Vá atrás do que você sonha, do que você deseja, tá? Dez de espadas. A finalização de algo muito desgastante, tá? E exauriu mesmo vocês. Aqui, finaliza. Tempos difíceis, situação difícil, o que seja aí. O eremita. Que fala de solitude. De buscar clareza, entendimento em algo. Mas, aqui, é como se fosse assim, saia, né? Dessa, desse isolamento. Sair de dentro da caverna, né? De procurar a luz. Se iluminar mesmo aqui. Oito de ouros. Empenho, dedicação e muito trabalho. Algo que você se doa muito aqui. Tá. Câncer. Ás de espadas. Uma conversa, uma comunicação. Algo que vem trazer clareza. A clareza que vocês estavam aqui. Não sei se são vocês que conversam. Ou alguém que conversa. Uma conversa que vem até vocês. O sol. Nossa, quanta clareza. Quanta iluminação aqui. O sol fala de um desfecho, né? O início de um novo ciclo. As coisas começando a dar certo. Ih, como vão dar certo? Dez de ouros. Gente, oito de ouros, dez de ouros. O que você estiver se dedicando. Aqui, né? Ou o que? Você estiver se dedicando. Se empenhando. Se doando. É algo que vai te trazer um resultado espetacular aqui. O dez de ouros fala de estrutura, né? De estabilidade. A imperatriz, ó. Algo que vocês esperaram muito se realizando. Porque fala de um novo ciclo. Não tem como não ver. E aqui, mostra muita prosperidade. As coisas sendo muito prósperas. Prosperidade em tudo, né, gente? A sacerdotisa, de novo. Falando sobre sua introspecção. De vocês saírem de dentro pro casulo mesmo. Aqui, gente. Não é só ir atrás. São vocês realizando o sonho. Por isso que aqui tá acontecendo. Ó, o cavaleiro de ouros. Que mostra algo chegando. Vocês indo. Mostra o acontecimento. As coisas... É como se as coisas estivessem se tornando reais. Gente! Mudanças e um novo ciclo. Olha, câncer. Aqui pra vocês, de verdade. Vocês estão realizando um sonho de vocês. Algo muito esperado. E pede pra que vocês saiam... Como eu vou falar? Não vou falar inércia. Porque às vezes não estão. Mas... Desse afastamento. Desse isolamento de vocês do mundo. Tá? Porque agora vocês vão ter e ver, né? Muitas mudanças. Uma mudança muito grande. E algo que vem trazer um novo ciclo. Então, aqui é como se a espera tivesse acabado. O momento certo tivesse chegado mesmo. Pagem de espadas, notícias, mensagens, algo que chega rápido aqui até vocês. Quatro de copas. Não sei se tem algo que te chateia aqui, te desmotiva. Isso não vai te impedir de conquistar aquilo que você tá aqui, né? Que tá chegando. Nove de ouros. Realização e independência. Material, financeiro e profissional. Olha, câncer. As cartas aqui, ó. Oito, nove, dez. Sol. Imperatriz. Gente, não tem nem como ser próspero. Não ser próspero aqui. O carro. Assuma as rédeas, o controle, a direção do que for aí na sua vida. Que aqui fala de você seguir rumo, sabe? Ter foco, determinação. Seguir em frente aqui. Oito de espadas. Não sentir insegurança. Não tem como não sentir, né? Mas fala sobre você ultrapassar esse medo. Rainha de copas. Equilíbrio emocional. Paz, gente. Paz. O enforcado. Vocês saem de uma situação onde vocês não enxergavam as coisas muito bem. E agora vocês têm mais clareza aqui. Tá? Vocês conseguem ver de uma outra perspectiva. E vocês conseguem sair aqui de uma situação que te bloqueava. Câncer. Falei? Essa carta fala do momento certo. Da hora certa. De esperar. O momento certo de vocês chegou. Ó. Prudência. Cautela. Se preparando, né? Planejando. O cão. Fala de alguém te apoiando. Te ajudando. Te orientando. Aqui tem o homem. Na verdade, tem pessoas, né? Aí, como rede de apoio. Aqui, fazendo com que você consiga passar por algo difícil. Aqui mostra algo. Você sabendo de alguma coisa. Fala de contratos, de documentos, de trabalho. Uma situação que estava confusa. Um problema aqui sendo resolvido. É isso mesmo. Essas pessoas te ajudam. Fim das crises. Desfecho, né? Depois de tanta luta. Agora, as coisas começam a ter movimento. A âncora sai do mar. Quer dizer que vocês conseguem sair do seu porto. Novidades, mudanças, notícias. Tenha segurança, ó. Transformações vindo. E aqui fala de colheita. Você escolhendo o resultado daquilo que vocês plantaram. Preste atenção nos detalhes. Aqui, se tiver documentos, contratos, alguma coisa. Preste atenção no que vocês assinam, tá? E aqui vocês saem da situação que estava estagnando. Encerra algo, né? Que estava estagnado. Olha, câncer. Sensacional aqui, hein? Chegou o seu momento. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Próximo. 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 Obrigado.